Eu, diante do teu amar, me sacrificar Aquilo que te custar, tu me enlizarás Os teus amigos ao meu favor Mas vale o dia, no centro do teu querer Encontra a vida, sem chamar te conhecer Tu és minha ponte, minha correnta Minha herança Siga, siga, tu me enlizarás Siga, siga, tu me enlizarás Tu és minha ponte Eu, diante do teu amor 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 Mas vale o dia, no centro do teu querer E toda a vida, sem chamar te conhecer Tu és minha ponte Minha correnta Minha herança A minha ponte A minha ponte Eu, diante do teu amor Eu, diante do teu amor Eu, diante do teu amor Minha herança Eu, diante do teu amor Amém.